Menino que corre, corre Os rapazes que elas namoram Só fazem desconfiar Mas o corpo eles conhecem Que já está mole demais Menino que corre, corre Um dia pode cair Menino que corre, corre Um dia pode cair Assim são os nossos amigos Um dia podem nos trair Assim são os nossos amigos Um dia podem nos trair Mocinha que muito namora É difícil se casar Mocinha que muito namora É difícil se casar Os rapazes que elas namoram Só fazem desconfiar Mas o corpo eles conhecem Que já está mole demais Menino que corre, corre Um dia pode cair Menino que corre, corre Um dia pode cair Assim são os nossos amigos Um dia podem nos trair Assim são os nossos amigos Um dia podem nos trair Mocinha que muito namora É difícil se casar Mocinha que muito namora É difícil se casar Os rapazes que elas namoram Só fazem desconfiar Mas o corpo eles conhecem Que já está mole demais Eu conheci um cara E era valente demais E era valente demais Todo mundo tinha medo dele As mulheres só passavam pra trás Mas um dia apareceu Apareceu o mato que ele, o cabecão, pôs pra correr o tal valentão, pôs pra correr o tal valentão. Eu conheci um cara que era valente demais, todo mundo tinha medo dele, as mulheres só passavam pra trás. Mas um dia apareceu o mato que ele, o cabecão, pôs pra correr o tal valentão, pôs pra correr o tal valentão. Dona Maricota Não peste mais roupa, é só brigar de patinho, tome muito cuidado com a sua arrumação. Se o patinho escorregar, você vai cair no chão. Se o patinho escorregar, você vai cair no chão. Você vai cair no chão 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 Mas quando chega outubro, veja só como é Já tenho dinheiro pra passar os filhos de Nazaré Já tenho dinheiro pra passar os filhos de Nazaré Já tenho dinheiro pra passar os filhos de Nazaré Já tenho dinheiro pra passar os filhos de Nazaré Tô pescador Tô pescador, trabalho no mar Tô pescador, trabalho no mar Dia e noite, tô a pescar Mas quando chega outubro, veja só como é Já tenho dinheiro pra passar o sírio de Nazaré Já tenho dinheiro pra passar o sírio de Nazaré Quando a tristeza chegar em teu coração Mande ir embora pra que chorar, pra que sofrer Mande ir embora pra que chorar, pra que sofrer Quantos caminhos a seguir, mas você não quer Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Quando a tristeza chegar em teu coração Mande ir embora pra que chorar, pra que sofrer Mande ir embora pra que sofrer, pra que sofrer Quantos caminhos a seguir, mas você não quer Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Quando a tristeza chegar em teu coração Mande ir embora pra que sofrer, pra que sofrer Mande ir embora pra que chorar, pra que sofrer Quantos caminhos a seguir, mas você não quer Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor Prefere viver nessa Idusão, viver na ilusão de um grande amor Prefere viver nesse sonho, viver na ilusão de um grande amor A Lambada do Vieira, que é muito bom dançar Vou mandar pra Terezina, Ternambuco e Maceió A dança é muito boa, que vai dançar até minha voz Vou mandar pro Maranhão, que também cruciará A Lambada do Vieira, que é muito bom dançar Vou mandar pro Maranhão, que também cruciará A Lambada do Vieira, que é muito bom dançar Dá pra Terezina, Ternambuco e Maceió A dança é muito boa, que vai dançar até minha voz A dança é muito boa, que vai dançar até minha vó A dança é muito boa, que vai dançar até minha vó A dança é muito boa, que vai dançar até minha vó Iara do Mar Mandou me chamar Me chamar pra cantar Na beira do mar Iara do Mar Mandou me chamar Me chamar pra cantar Na beira do mar Iara do Mar Mandou me chamar Me chamar pra cantar Na beira do mar Iara do Mar Mandou me chamar Me chamar pra cantar Na beira do mar Iara do Mar Mandou me chamar Me chamar pra cantar Na beira do mar Iara do Mar Mandou me chamar Me chamar pra cantar Na teia do mar, na teia do mar Pra gente cantar, tem que se amarrar Tem que se amarrar, que não anda Leva pro fundo do mar E fica naquela sala e pra cá Piara do mar, mandou me chamar Me chamar pra cantar na beira do mar Piara do mar, mandou me chamar Me chamar pra cantar na beira do mar Piara do mar, mandou me chamar Me chamar pra cantar na beira do mar Piara do mar, mandou me chamar Me chamar pra cantar na beira do mar Na beira do mar, pra gente cantar Tem que se amarrar, tem que se amarrar Que não anda, leva pro fundo do mar E fica naquela sala e pra cá Piara do mar, mandou me chamar Me chamar pra cantar na beira do mar Piara do mar, mandou me chamar Me chamar pra cantar na beira do mar Vai lá no canto na esquina e diz para o Moisés Que tipo já comeram, ainda estão faltando dez Pra ele dar um jeito que eu não tenho jeito a dar Os dez que estão com fome, estão querendo jantar Vai lá no canto na esquina e diz para o Moisés Que tipo já comeram, ainda estão faltando dez Pra ele dar um jeito que eu não tenho jeito a dar Os dez que estão com fome, estão querendo jantar Estão querendo jantar Estão querendo jantar Vai lá no canto na esquina e diz para o Moisés Que tipo já comeram, ainda estão faltando dez Pra ele dar um jeito que eu não tenho jeito a dar Os dez que estão com fome, estão querendo jantar Estão querendo jantar Estão querendo jantar Estão querendo jantar E que alguém certa noite Estão querendo jantar Mas todo mundo só dizia que fui eu Mas todo mundo só dizia que fui eu Leveu caso pra polícia e vejo o que aconteceu Leveu caso pra polícia e vejo o que aconteceu A polícia investigou e descobriu o ladrão Foi o próprio jardineiro que aprendeu no coração Foi o próprio jardineiro que aprendeu no coração Mas todo mundo só dizia que fui eu Mas todo mundo só dizia que fui eu Leveu caso pra polícia e vejo o que aconteceu Leveu caso pra polícia e vejo o que aconteceu A polícia investigou e descobriu o ladrão Foi o próprio jardineiro que aprendeu no coração 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 No Brasil inteiro ninguém quer saber de trabalhar No Brasil inteiro ninguém quer saber de trabalhar É só fazer tanta e marretar É só fazer tanta e marretar É só fazer tanta e marretar Inventam tanta coisa e se vê tudo errado O pobre que trabalha as vezes ainda é roubado O pobre que trabalha, às vezes ainda é roubar Todo mundo quer dar ao fim, aparecer e mandar Todo mundo quer dar ao fim, aparecer e mandar Agora diga ao meu chefe quem é que vai trabalhar Agora diga ao meu chefe quem é que vai trabalhar No Brasil inteiro ninguém quer saber de trabalhar No Brasil inteiro ninguém quer saber de trabalhar É só fazer estranda e marretar É só fazer estranda e marretar Inventam tanta coisa e se vê tudo errado O pobre que trabalha, às vezes ainda é roubar O pobre que trabalha, às vezes ainda é roubar Todo mundo quer dar ao fim, aparecer e mandar Todo mundo quer dar ao fim, aparecer e mandar Agora diga ao meu chefe quem é que vai trabalhar Agora diga ao meu chefe quem é que vai trabalhar Agora diga ao meu chefe quem é que vai trabalhar Agora diga ao meu chefe quem é que vai trabalhar Que quem é que vai trabalhar Quem é que vai trabalhar Que vai trabalhar Não sabe da linha do Quem é que vai trabalhar Não sabe da minha dor O que eu portar um vestido É amar a rosa com o seu amor As pedras dos meus caminhos É o remoto que tá lá Como vou, tem rancor Quem me vê por mim Não sabe da minha dor O que eu portar um vestido É amar a rosa com o seu amor As pedras dos meus caminhos É o remoto que tá lá Como vou Se fosse moda um homem chorar Quantas lagoas não iria formar O mundo seria melhor Se todos um dia pudessem parar Pra pensar no pior que é maior É o remoto que tá lá Quem me vê por mim Quem me vê por mim Não sabe da minha dor O que eu portar um vestido É amar a rosa com o seu amor As pedras dos meus caminhos É o remoto que tá lá Como vou, tem rancor Quem me vê por mim Quem me vê por mim Não sabe da minha dor Quem me vê por mim Não sabe da minha dor Você quer dar uma volta comigo Já sei que quer ser meu marido Eu vou dar uma volta contigo Quero ver como é que é O seu tipo de conversa Vai conquistar uma mulher O seu tipo de conversa Vai conquistar uma mulher Falar-te palavras lindas Jamais consigo esquecer Foi com essas lindas palavras Que eu tomei em você Foi com essas lindas palavras Que eu tomei em você Me conquistar, se faz a dine o que quiser Me conquistar, se faz a dine o que quiser Quero ser, quero ser sua Quero ser sua mulher Quero ser, quero ser sua Quero ser sua mulher Você quer dar uma volta comigo Já sei que quer ser meu marido Eu vou dar uma volta contigo Quero ver como é que é O seu tipo de conversa Vai conquistar uma mulher O seu tipo de conversa Vai conquistar uma mulher Falar-te palavras lindas Jamais consigo esquecer Foi com essas lindas palavras Que eu tomei em você Foi com essas lindas palavras Que eu tomei em você Me conquistar, se faz a dine o que quiser Me conquistar, se faz a dine o que quiser Quero ser, quero ser sua Quero ser sua mulher Quero ser, quero ser sua Quero ser sua, quero ser sua mulher Quero ser, quero ser sua, quero ser sua mulher Quero ser, quero ser sua, quero ser sua mulher Quero ser, quero ser sua, quero ser sua mulher Obrigado.